Olá, eu sou o professor Júlio César, professor de História Contemporânea. Eu sou o professor Júlio César, professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre saúde da população negra e covid-19. Esse vídeo faz parte do projeto Saúde e Adoecimento, lá de Santa Sônia de Pada, do curso Educação do Campo, INFES, onde eu trabalho e onde eu temos feito pesquisas relacionadas à saúde e à população quilombola. Hoje nós vamos verificar como é que essa pandemia causada pelo covid-19 se abateu sobre o Brasil e como é que as classes pobres, sobretudo, dentro dessas classes pobres, claro, nosso recorte pretos e pardos, foram mais penalizados e ainda são mais penalizados pelo covid-19. Vou mostrar alguns dados sobre isso para não ficar no campo do achismo, da percepção apenas muito da questão subjetiva e vamos passar então para alguns dados e depois tentar propor algumas explicações para um número desigual entre mortes, entre pretos e brancos. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a maioria dos pacientes com covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. E, nesses casos, aproximadamente 5%, porém, podem necessitar de suporte para tratamento de suficiência respiratória, ou seja, suporte ventilatório, que a gente conhece aí como intubação. E alguns dados têm mostrado levantamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Algumas reportagens da Folha de São Paulo mostraram que, nas classes, nos bairros pobres, nos bairros da periferia de São Paulo, a morte por covid-19 tem sido maior do que nos bairros ricos. No Rio de Janeiro, o Globo também mostrou a mesma coisa, a discrepância entre números entre os bairros da Zona Sul e os bairros da Zona Oeste. A gente, então, vai ficar agora com alguns dados que o Jornal Globo trouxe ainda em março, na época do início dessa pandemia, quando mostrava, baseado nos dados do Ministério da Saúde, o índice de pessoas que adoeciam e o índice das pessoas que faleciam. Quando a gente observa o índice de hospitalização por covid-19, com dados de 10 de abril, a gente vê que brancos era 73,9, mas em 18 de maio caiu para 51,40. De pardos era 18,9 em 10 de abril, mas subiu para 39,70 em 18 de maio. De pretos era 4,2 em 10 de abril, mas subiu para 7% em 18 de abril. O que mostra que brancos entram mais no hospital, mas ao longo do tempo eles vão diminuindo o número de pessoas infectadas, ou pessoas que entram e dão entrada no hospital para atendimento. Enquanto os negros são pouco infectados no início da pandemia, mas vai subindo gradativamente, pois passam de 18,9 para 39,70. Os dados mostram que o início da pandemia atinge mais brancos, mas porém, ao longo do tempo, ela vai deixando de atingir esses brancos, porque eles vão tomando algumas medidas importantes, como isolamento, distanciamento, uso de máscara, álcool gel, enquanto os negros passam a ser mais expostos à doença, e então eles vão se infectando mais ao longo do tempo, a ponto de subirem de 18,9 para 39,70 em 18 de abril. Vamos ver como é que fica isso em relação aos óbitos. Em 19 de abril, você tinha 64,5 de pessoas que morreram, que eram brancas, mas apenas 43,10 chegaram a óbito, isso em 18 de maio. Em 19 de abril, mortos pretos eram 28,5, mas em 18 de maio foi para 47,30. Em 10 de abril, eram mortos 4,3 de pretos, mas subiu para 7,50 em 18 de maio. E aqui nós temos um outro dado extremamente relevante, que mostra que o número de óbitos vai diminuindo ao longo do tempo, de 10 de abril para 18 de maio no grupo branco, mas vai aumentando proporcionalmente no grupo de pretos. E daí a explicação é justamente isso. Essas pessoas brancas, elas têm acesso à informação, acesso a conhecimento, acesso ao álcool gel, medidas de isolamento, tomam algumas certas medidas de precaução que vão impedir que elas morram e também acesso à rede hospital privada, que faz com que eles, ao longo do tempo, apesar de serem os primeiros a serem impactados, são também os primeiros a tomar as medidas necessárias para impedir o avanço da doença, e enquanto os negros são depois infectados e aumenta cada vez mais o seu número de mortos, ao invés de diminuir, como aconteceu com o grupo de brancos. Agora, quando nós observamos o mesmo dado no Rio de Janeiro a partir dos bairros, nós começamos também, percebemos também aí uma grande desigualdade. Nós observamos que os bairros da zona oeste foram mais impactados do que os bairros da zona sul. O gráfico agora mostra o seguinte, mortes por Covid-19 dobram a cada 15 dias nas favelas do Rio de Janeiro. As taxas mostram que pretos morrem, são 16,3%, pardos 13,45%, enquanto brancos são 12,2%, indígenas 5%, amarelos 1,9% não informado 12,3%. Novamente, nós temos visto aí como que os pretos dentro dessas comunidades são ainda aqueles que mais morrem em decorrência da Covid-19. Ainda olhando sobre o aspecto dos bairros, ou seja, do aspecto geográfico aí dessa pandemia, nós podemos perceber a proeminência desses bairros da zona oeste. Campo Grande, 202 óbitos, Bangu, 155 óbitos, Copacabana, 142, Realengo, 122, Santa Cruz, 115 e Tijuca, 100 óbitos. E aqui, então, a gente pode observar, e a explicação talvez seja isso, seria o fato de que a doença chega realmente pelos aeroportos, ser uma classe a mais abastada, uma classe média de mais posse, uma classe média alta, que pode viajar, que vai para a Europa, se contamina, retorna para o Brasil ou para o Rio de Janeiro, e aí começa a disseminar a doença, mas logo depois tomam as medidas necessárias, essa doença é passada para os trabalhadores, esses trabalhadores voltam para as suas casas, e aonde são as suas casas, esses bairros da periferia. No caso, a zona oeste, e aí são infectados, podemos verificar essa mortalidade maior nesses bairros aqui. Quando a gente tem também bairros da zona sul, ou comunidades da zona sul infectadas, também mostra que, mesmo entre elas, os pretos e pardos também morrem mais. Na Rocinha, foram 206 casos, mais 55 óbitos. Na Maré, foram 187 casos, 47 óbitos. No complexo do Alemão, 85 casos e 28 óbitos, de acordo com o levantamento da voz das comunidades. Tudo isso tem mostrado que a pandemia tem afetado geograficamente também. Geograficamente, ela tem mostrado que os bairros da periferia, os bairros que têm menos possibilidade de acesso a determinados bens sociais, são mais afetados pela Covid-19. Uma outra variante também importante para pensar por que os negros e pardos morrem mais, é a questão da escolaridade. O levantamento feito pela NOIS aponta o seguinte, as chances de morte de um paciente preto ou pardo sem escolaridade, que são 76%, são quase 4 vezes maiores que um paciente branco com nível superior, que é 19,6. Quando analisados na mesma faixa de escolaridade, pretos e pardos apresentam proporção de óbitos em média de 37% maior do que o dos brancos. Aqui mostra também que a escolaridade é um fator fundamental para que se evite o número de pessoas mortas. Quais seriam as hipóteses para tentar explicar por que a incidência maior de pretos e pardos que morrem de Covid-19 em relação aos brancos? Uma nós já falamos, a questão da escolaridade, porque tendo em vista que quanto maior a escolaridade, menor é a chance de uma pessoa vir a falecer do Covid-19. Uma vez que apesar de você não ter ainda a vacina para a doença, você sabe que algumas medidas são necessárias, quer dizer, isolamento social, uso de álcool gel e máscara, ou seja, disseminação da doença. E a ideia da disseminação da doença está, sobretudo, na questão da conscientização. E essa conscientização é possível que esteja ligada à questão da escolaridade. Daí você tem o mau número de pessoas, pardos e pretas, que têm dificuldades em acesso à escolaridade, e por si só tem um problema da mão de obra que a gente vai falar aqui. Então, o primeiro ponto é a questão da escolaridade. O segundo que eu quero propor aqui é a questão da habitação. As pessoas dessas classes pobres, por exemplo, que a gente mostrou aqui no Rio de Janeiro, e você tem isso aí por todo o Brasil, moram ainda em grandes favelas, em grandes comunidades, elas têm um problema muito grande. Como fazer o isolamento social, como fazer um lockdown numa comunidade? Uma vista que as casas são pequenas e cada núcleo desse familiar compõe dezenas de pessoas. Isolamento social é praticamente impossível e um problema para essas comunidades. As pessoas que moram lá não conseguem fazer o isolamento social. Um outro problema também é a questão do saneamento básico. Por que o saneamento básico? Porque nós sabemos também que pelo menos 70% da população brasileira ainda não tem saneamento básico, sobretudo nessas comunidades. E o saneamento básico está ligado à questão da saúde, que impacta diretamente as condições de vida dessa população. Uma vez que não tem esgoto tratado, não tem água encanada, essas pessoas estão mais sujeitas a diversos tipos de doenças, a diversos tipos de comorbidades. E uma vez tendo uma saúde fragilizada, ela se torna uma presa fácil para a Covid-19, uma vez que ela também se vale da baixa imunidade que a pessoa tem. Então quanto mais fraca, mais debilitada uma pessoa for, mais fácil será de contrair a doença ou de desenvolver a forma grave da Covid-19. A questão da saúde, e a gente já começou a falar um pouco quando fala sobre isso de habitação. A maioria dessas pessoas que estão nas favelas e comunidades dependem do SUS. Curiosamente, apesar de 53.9% da população brasileira ser formada por homens e mulheres negros como eu, muitos de nós, muitos de nós negros, ainda não procuramos a rede pública de saúde. 67% do público atendido pelo SUS é negro, no entanto, na hora das consultas, os negros vão menos. Consultas médicas, proporção de pessoas que consultaram o médico nos últimos 12 meses é menor entre pretos e partos, 69,5 e 67,8. A média nacional é de 71,2. Quando chegam em pré-natal, também temos outro grande problema. 71% das mulheres pretas e partas declararam realizar ao menos 6 consultas de pré-natal. Na população branca, essa taxa chega a 85,8%. Um outro problema também é a doença de chagas. Pasmem, 86% da população notificada é negra. Percepção de saúde. E como essas pessoas veem a sua saúde? Como é que os negros e pardos observam a sua saúde? Bom, 37,8% da população adulta, preta ou parda, avaliaram sua saúde entre regular e muito ruim. Esse índice é de 29,7% entre brancos. Então, nós temos aqui mais negros, 67%, a maior parte da população sendo negra. 67% desse público atendido pelo SUS é negro, mas dentro desse grupo populacional ainda são um número menor que recorre ao SUS. Ainda sob doença, podemos dizer que os negros ainda são aqueles, negros, pretos e pardos, são aqueles que ainda são mais penalizados no sentido de doença, sobretudo as doenças crônicas. A hipertensão é a mais alta entre homens e tende a ser mais complicada em negros de ambos os sexos. Ainda temos uma outra doença que é a diabetes mellitus, a tipo 11. A atinge com mais frequência os homens negros, 9% a mais que os homens brancos, e as mulheres negras, em torno de 50% a mais do que as mulheres brancas. Ainda temos outras também, que são doenças prevalentes entre negros e pardos. A anemia falciforme, ela varia de 2 a 6% na população brasileira e, em geral, de 6 a 10% na população negra. E também temos a deficiência de glicose e fosfato. No caso, apresenta frequência relativamente alta em negros de continente americano, 13%. E por que isso é importante a gente frisar? É importante frisar porque a Covid-19 se aproveita, sobretudo, dessa vulnerabilidade das pessoas. Então, quem tem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, são pessoas que têm mais chance de desenvolver a Covid-19 mais agressiva. Então, novamente, os negros estão mais expostos à questão das doenças. Um outro fator também é a questão do trabalho. Tendo em vista que moram em comunidades precárias, em locais de difícil acesso e baixa renda, eles precisam trabalhar. 53,9% da população brasileira é formada por homens e mulheres negros. Esses homens e mulheres negros, ou pretos, como a gente gosta de dizer, eles têm menor renda. Dos 10% da população com menor renda, 75% são pretos, pretos e pardos. Além disso, são os que têm maior baixa escolaridade. 45% da população preta ou parda não concluiu o ensino fundamental. Habitação precária também. Pretos e pardos estavam entre 75,5% mais expostos a viverem em domicílio com condições precárias. Cada um desses fatores aqui tem uma relação direta com a Covid-19. A menor renda tem relação aí com a questão dos locais de moradia e da necessidade de trabalhar. A baixa escolaridade, como a gente já viu lá no começo desse vídeo, está relacionada também à chance de uma pessoa morrer em decorrência da Covid-19 e a questão da habitação precária. Na verdade, o que nós temos não é uma resposta, mas é um conjunto de fatores que agravam a situação desse grupo social formado por pretos e pardos. Além disso, como fazer o confinamento social se você precisa trabalhar? Uma vez que eles têm baixa escolaridade, o mercado de trabalho para eles se torna mais difícil, mais precarizado, no sentido que ele tem obrigado e forçado a trabalhar todos os dias, pegar condições lotadas, trens lotados, ônibus lotados e ir para o trabalho. E é cruel quando você tem esse discurso de que as pessoas precisam sair para trabalhar porque quem vai sair para trabalhar é justamente essa classe pobre, essa classe trabalhadora formada por pretos e pardos e brancos pobres também, pelo menos 13%. Contudo, essas pessoas, ao irem para o trabalho, elas vão se infectar e vão retornar para os seus locais de moradia e infectar todos da sua comunidade. Então, o trabalho também é um dos fatores importantes pelos quais os homens pretos e pardos e mulheres pretas e pardas vão a óbito em decorrência da Covid-19. Então, como nós vimos aqui nesse vídeo, trabalho, saúde, moradia, são os três fatores principais que fazem com que pretos e pardos ainda estejam sofrendo o peso da Covid-19 dentro dessa pandemia. Um outro fator também importante é a desinformação. E essa desinformação não parte necessariamente do preto e do pardo, mas quando ele recebe sinais dúbios do governo federal e do governo estadual, cada um preconizando uma coisa diferente, uso de máscara ou não usa máscara, faz isolamento ou não faz isolamento, faz isolamento vertical ou horizontal, lockdown ou bota todo mundo para a rua. Essas chaves que não são claras, esses digitames que não ficam explícitos, atingem, sobretudo, a classe mais pobre, a classe mais vulnerável, a classe menos letrada, onde está concentrado aí a maior parte dos grupos de pessoas que são ou pretos ou pardos. E ainda temos os indígenas e amarelos. Tudo isso mostra como é que a nossa sociedade trata aí a grande parcela da sua população que sofre aí com a pandemia. Conclusão, a pandemia da Covid-19 surgiu para escancarar um problema da extrema desigualdade social no Brasil. No próximo vídeo nós vamos estudar como é que a Covid-19 tem impactado a vida das comunidades quilombolas e das comunidades indígenas. Se você tem alguma sugestão sobre isso, se você pensa sobre isso, se você viu algo diferente ou se você quiser, comente nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar, pense sobre isso. A ideia é fazer você pensar, a ideia é fazer você refletir sobre isso, perceber também e buscar as nossas próprias soluções. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri